Amor, amor, porque Deus é amor, o mundo tem pra você, amor, vamos embora, eu disse que se tiver mais alguma coisa ali, todo desconcertado, o vendedor, ó, na minha cara, se pássaro no chão, eu disse, é, toda a igreja tem espinho, qual é a igreja que eu tenho? Levanta a mão aqui, a igreja que eu tenho espinho, que eu não tenho problema, o problema não dá um problema, o problema daí você vai olhar o problema, porque a espinha tem todo o canto, só que quando eu vim da igreja, eu não vim pra comer espinha, tem que pegar a vida da glória, e pra deixar de Deus, amém, se eu procurar a defesa em vocês, eu vou encontrar, e se vocês procurarem a defesa em mim, vocês vão encontrar, se eu procurar a defesa em vocês, eu vou encontrar, porque todo mundo é espinha, mas eu não posso procurar pra espinha, porque, porque a espinha é engasta, eu disse, eu me perigo, eu quis me perigo, eu quis me perigo, eu quis me perigo, Posso falar com a verdade assim que o senhor é que eu vou encerrar? Eu vou falar, vou falar Eu vou falar, senhor papai, eu vou falar Vou falar Tem muita gente em casa na gente Quem é? Vamos lá, vamos lá Mas, senhor, o cara foi pra mim, então você morre Engasca a boca, espinha E se tem uma coisa que eu aprendi na igreja A gente não pode vir pra igreja pra se encargar Ao contrário, Jesus mandou o peito pescar E quando o peito pescou Trouxe o peixe E o peixe estava indo Engraçado Uma moeda desencarcada Jesus olhou e disse Desencarrega o peixe Tira a moeda de desencarcar a moeda Tirou a moeda O peixe engasgado nem de ver comigo Porque quem está engasgado não passa por essa massa Não dá pra orar Não dá pra ou é bíblia Quem está engasgado nem de ver Deus é uma moeda de mim Pera que eu não quero me ligar ao peixe Eu 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 quero morar Meu peixe engasgado É o peixe até a moeda Ele se engasgou Ele disse Para comer E o peixe é bonito Ele disse Não O peixe Ele só trouxe Para desencarcar Jogar ele No mar Para ele começar Fazer o que tem que fazer Agora ele começa a alimentar Irmãos Aprenda com a baleia Aprenda com a juventa De balabão Desviou o café da mão morrer Lá na frente Desviou o café da mão morrer Lá na frente o juiz disse aqui Aí a joelha disse Vou deixar o rei Está batendo em mim Mas o amor de Deus Eu tenho que amar Eu tenho que amar Com as pernas dentro de cima Olha que passageiro segura aí Que a carreta é boa